Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Halé E galera, cara, quanto tempo eu não faço isso? Na verdade, tinha um bom tempo que eu tava querendo trazer uma coisa diferente pro canal e surgiu a oportunidade com esse novo Call of Duty Modern Warfare Galera, muita gente que acompanha o Blog Halé desde sempre sabe da minha paixão pelo code Eu que tive a oportunidade de começar jogando em console o Call of Duty Modern Warfare 2 e já faz um bom tempo, né? Na Xbox 360, tinha tido a oportunidade de jogar o code no PC Porque eu joguei por um bom tempo, mas nada que me deixasse tão apaixonado quanto o Call of Duty O Modern Warfare 2 e os que vieram pra frente Exceto até o code Black Ops 2 que foi aí que eu comecei a parar de jogar o Call of Duty Tinha muito tempo que eu tava com vontade de trazer gameplay pro canal E na verdade, continuar com esse tipo de formato vai depender de você que tá assistindo aí E eu pretendo colocar em horários estratégicos, tipo o horário do almoço Que é uma hora que a galera consegue assistir mais calmo enquanto tá comendo alguma coisa E a verdade que eu vou trazer pra vocês é que é meio que uma opinião inicial A gente sabe, eu não sou nenhum pro player de code até o momento Eu pretendo treinar bastante e tenho muita vontade de começar no cenário competitivo da coisa E é algo que se rolar, inclusive eu vou poder puxar alguns de vocês que estão assistindo aí pra compor o time E já é uma ideia que eu venho trabalhando na cabeça A possibilidade de criar um time de esportes patrocinado aí com outras pessoas Mas enfim, pretendo não estender muito esse nosso bate-papo E falar rapidamente o que eu tô achando desse novo Call of Duty aqui Pra trazer uma expectativa, principalmente pra vocês que vão começar a jogar a partir de amanhã Eu não sei se vai estar liberado depois de meia-noite, acho que pode ser, pode rolar sim Mas eu tô jogando porque eu fiz a pré-venda e recebi a beta Algumas pessoas tiveram acesso ao código aí também E estão podendo curtir um pouco mais desse code Galera, a palavra que eu mais falei enquanto eu tava jogando em live esse code foi sensacional Simplesmente sensacional Por quê? Porque eu venho, cara, da época que a galera era muito viciada em code Da época que se formou aí o Hayashi A época que o BRQS Edu era muito assíduo no code E a época que a galera top, que é referência hoje em Call of Duty no mercado Começou a se formar Então eu já venho acompanhando o que a franquia se tornou até o momento do lançamento desse jogo Na verdade a gente tá na beta ainda Mas eu venho acompanhando o que ele se tornou A verdade é que, tô falando por mim, tá galera? Todas essas opiniões que estão sendo dadas aqui são baseadas no que eu tô pensando, no que eu acho, tá? A galera que jogava antigamente jogou assíduamente até o Black Ops 2 Chegaram a jogar o Black Ops 3 também Cheguei, adquiri todos os codes Acho que o único que eu não peguei foi o... Foi o... Ai caraca... O Ghosts Code Ghost Mas enfim Foi o único que eu não tive a oportunidade de comprar Mas a verdade é que se continuasse no jeito que tava Ia ser do mesmo jeito Ia ser mais do mesmo E a cada vez mais as pessoas iriam se distanciar da franquia Assim como foi e aconteceu com o Battlefield Cara, quem não lembra aí que tá do outro lado A febre que era jogar o Battlefield 4, cara Até o BF3, né? Que foi sensacional Época aí que surgiu o Zigueira Enfim Acabou se tornando desinteressante jogar o Code da forma que tava indo O All Run Entendeu? Eu costumo brincar que é um pula macaco do caramba Você não consegue focar no cara que ele tá sempre pulando Até o Black Ops 4 Que eu tava jogando até semana passada Aliás, o comecinho dessa semana A jogada... A maioria da galera chegava pulando pra atirar em você Isso não existia muito na minha época Lógico que as pessoas se adequam Mas acaba se tornando chato jogar contra esse tipo de cara E eu percebi que esse Call of Duty tá muito pé no chão Vamos falar sobre questões gráficas Cara, pra mim que tô jogando no Xbox One X Numa TV 4K Ultra HDR Cara, tá simplesmente fotorrealista Você consegue ver a luz A parte de ambientação de áudio Cada rajada de bala que passa perto de você Cara, você sente como se você estivesse no meio de um tiroteio Eu até brinquei com a galera lá Falei, caraca, isso daqui tá parecendo Operação policial do Morro do Alemão Lá no Morro do Alemão, bicho Porque a bala passa cantando do seu lado E a imersão que você tem dentro do jogo É cabulosa É cabulosa mesmo É a palavra que eu consigo definir com relação a isso daí Jogabilidade Cara, a única coisa que você tem que fazer É ajustar a sua sensibilidade E queria lembrar de um detalhe Que talvez seja importante, sim Porque eu tô jogando num controle competitivo Que tá me dando muito mais desempenho Nessa partida aí, por exemplo Acho que eu fechei em 18 barra 7 E pra quem tá começando a jogar agora Lembrando que a gente tá jogando, né Tá batendo um crossplay aí Contra a galera do Playstation 4 Que já tá vindo jogando há duas semanas já De beta, né Há muito mais tempo que a gente Então há, de certa forma, uma desvantagem Porque a gente tá conhecendo o jogo E sem contar quando a gente não cai contra a cara do PC Que eu acho que é algo que a Activision vai Conseguir resolver um pouquinho mais pra frente Pra deixar o negócio um pouco mais balanceado Mas o que eu digo pra vocês É que vale cada centavo esse jogo, cara Não tem cabimento Ontem, eu costumo jogar, né Por causa da minha rotina de trabalho De produção de vídeos aqui Eu costumo jogar até umas 10 horas da noite Ontem eu fui até 1 e meia da manhã Com os meus amigos Daniel e Edu Que a gente continuou jogando Lá, ficou jogando E hoje eu acordei, era 9 da manhã, cara Nem live eu tava afim de fazer Eu tava afim de entrar pra jogar o jogo E por sinal, depois desse vídeo aqui Eu vou começar a jogar uma Fazer uma live pra vocês A partir mais ou menos de umas 2 horas E tamanha satisfação que eu tô sentindo Em jogar o jogo, cara Mal posso esperar pra chegar o dia do lançamento Em outubro já Então pra você que tá na dúvida De comprar o jogo Lembrando que Baseado em análise aqui no meu canal, né Que a maioria das pessoas são maiores de idade Pra vocês terem ideia 60% do meu público tem Acima de 18 anos Então assim, é uma galera mais velha Vai até 45, 50 A galera gosta desse estilo de jogo Desse gênero de jogo aí Que é FPS Mas tava tudo muito mais do mesmo Eu tava comentando com a galera Isso é uma opinião minha Que a gente tava meio que Sem a opção de um jogo Que te prendesse no multiplayer 100% satisfatório Por exemplo, eu sou apaixonado com PUBG Só que infelizmente O jogo é todo bugado no Xbox E a empresa parece que não tava preparada Pra trazer ele pro nosso console Adoro o Code Mas não preciso nem falar Do que que tava se tornando a franquia Até o momento O BF Foi completamente abandonado A partir do BF5 Então a gente tava Meio que Sei lá Meio que Órfão De jogo bom Assim Em termos de De multiplayer Lógico que tem campanhas Sensacionais Que fazem você Jogar boa parte Do seu tempo Né Pra mim Um dos jogos mais bonitos Da geração Gear 5 Que acabou de lançar Finalizei a campanha Mas eu tava aguardando muito Por esse jogo aí Então a opinião Tem algumas coisas Que tem que ser Mudadas Eu No calor do momento Aqui na gravação de vocês Até falei que não ia Durar muito Mas a gente Aproveitei Pra gente trocar uma ideia E espero que vocês Todo mundo que esteja assistindo Comente aí O que vocês acham Desse formato de vídeo Que era o que rolava Lá atrás Tipo uns 5 anos atrás No começo do canal E a galera gostava bastante Então é meio que um bate-papo Enquanto tá rolando A jogatina Então Pra você que tá pensando Em comprar Acho que eu já falei São as duas ou três vezes Vale cada centavo Mas depende Se você gosta Do gênero FPS Pra você que gosta Cara Tá 100% garantido Que você vai aproveitar Muito Que você vai ficar Muito satisfeito Aproveitem Pra assistir as minhas lives Pra curtir a beta Pretendo trazer Mais vídeos como esse Se vocês gostarem Tá Então eu dependo do like Dependo do comentário Pretendo trazer Gameplay da Gunfight Mas vai ser mais um canal Pra gente trocar ideia Enquanto assiste Uma partida aí E eu acho que É bom Falar Às vezes sem a câmera A gente consegue Embora não tenha problema Em me soltar Com relação à câmera Mas a gente consegue Focar Enquanto você tá assistindo Na partida No que tá rolando Beleza Mas galera Peço desculpa Por ter estendido o vídeo todo Talvez se vocês gostarem Deixem aí Nos comentários O que vocês acharam Desse gameplay De bate-papo Ou gameplay Comentado Tá E falam O que vocês querem ver Qual opinião Que vocês querem saber Sobre dicas Também É muito importante E eu acho que vai ser Extremamente válido Aqui pro canal E mais galera Deixa o like Se inscreve E acompanha as outras jogadas No instagram Blog ralé Tá Tamo junto E misturado Deus abençoe a cada um De vocês E deixa nos comentários O que vocês acharam Desse formato de vídeo Aquele abraço Tamo junto Deus te abençoe Tchau 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 Obrigado.